O ato de entrega foi no gabinete da presidência da Assembleia Legislativa. Participaram da cerimônia o presidente da Câmara Municipal de Florianópolis, vereador Herádio Manuel Gonçalves, e o vereador Roberto Catumi Oda, que propôs a homenagem. No último dia 23 de março, aniversário de Florianópolis, o Poder Legislativo Municipal realizou sessão solene no plenário da Assembleia para homenagear 96 pessoas e instituições que contribuem para o desenvolvimento da capital. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gelson Merizio, do PSD, e o secretário de Estado da Fazenda, Antônio Gavazzoni, não puderam comparecer. Por isso, os vereadores marcaram esta cerimônia reservada para entregar às duas autoridades o título de cidadão honorário, uma das três honrarias concedidas durante a solenidade. A Câmara de Florianópolis tem uma honra muito grande em conceder esses títulos a essas pessoas tão importantes no nosso Estado. Então, eu estou bastante feliz por vir aqui na Assembleia, eu que fui funcionário dessa Casa Legislativa por 40 anos. Tenho o maior prazer em vir da Câmara Municipal até a Assembleia Legislativa conceder esse título na tarde de hoje. São duas autoridades que realmente merecem o título de cidadão honorário de Florianópolis porque contribuíram com o desenvolvimento da nossa cidade. É o princípio, não estamos fazendo demagogia, estamos dando o título para as pessoas que realmente trabalham pela nossa cidade. Isso me deixa muito feliz em saber que realmente a gente soube aproveitar os títulos que a gente tem para dar para as pessoas realmente o que fazem por merecer. O presidente da Assembleia Legislativa, Gelson Merizio, é natural de Chaxim e iniciou a carreira política e empresarial em Xancherê, onde chegou a presidente da Câmara de Vereadores e presidente da Associação Comercial e Industrial do município. Na capital, assumiu vários cargos de direção em entidades da sociedade civil organizada e em órgãos públicos, até chegar à Assembleia Legislativa em 2005. O secretário de Estado da Fazenda, Antônio Marcos Gavazzoni, também é do oeste do estado, nasceu em Xancherê e iniciou a carreira como procurador-geral do município de Chapecó e professor da UNOESC, onde se formou em Direito. Na última década, assumiu várias secretarias de Estado e também a presidência da CELESC. Eu recebo esse título com bastante orgulho, repito agora que para quem vem lá do interior, vem aqui trabalhar, vem aqui residir, vem aqui criar família, receber um título desse é algo muito nobre, eu fico muito agradecido. Uma pessoa que, muito embora não sendo daqui, tem carinho, respeito pela cidade e procura no seu dia a dia, na presidência da Assembleia, como deputado, representando também mais de 4 mil pessoas que me escolheram aqui em Florianópolis, procurando ajudar a cidade em encaminhar soluções e sendo mais um soldado de tantos que existem, que brigam pela qualidade de vida das pessoas que moram aqui, que brigam pelas condições de melhorar. Essa tem que ser a nossa essência e poder ser agora um manézinho do Florianópolis é um motivo de alegria e de muita satisfação.